Ok, a próxima palestra é Thais Maria Dalbelo, da Universidade Federal de São Carlos. Ela vai falar sobre os pontos críticos e a obstrução. Muito obrigada, Ingrid. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao comitê organizador pelo convite, pela oportunidade de eu falar do meu trabalho nesse evento tão bacana, nesse lugar sagrado da matemática. Bom, esse trabalho é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, que eu estou realizando com o professor Nivaldo Grulha, do ICMC, e com a Ellen Santana, também do ICMC. Bom, o principal objetivo desse trabalho é entender e descrever como a obstrução de Euler e suas generalizações se relacionam com o número de pontos de Morse de funções. Então, eu vou começar apresentando a... Vou começar a palestra apresentando a definição de obstrução de Euler e uma de suas generalizações, que é o número de Bracelet. Bom, a obstrução de Euler, ela foi definida em 1974 por MacPherson como um dos ingredientes principais da sua prova da conjectura de D'Lein-Grotendique, que trata da existência e unicidade de classes características no caso singular. Algum tempo depois, Bracelet e Marie-Hélène Schwarz, usando o campo de vetores, deram uma definição equivalente para esse invariante. E essa definição, ela traz a classe da obstrução de Euler para a classe dos índices de campos de vetores. A obstrução de Euler é uma variante muito importante, e o cálculo da obstrução de Euler, em geral, ele é bastante complicado, ele é bem difícil. E, devido à sua importância, isso motivou diversos trabalhos realizados por vários autores para tentar apresentar fórmulas que tornassem o cálculo da obstrução de Euler mais fácil de ser computado. Então, nessa direção, a gente tem diversos trabalhos, de vários autores. Só para mencionar alguns, o trabalho do Bracelet, Massa e Paramiswaran Sead, um outro trabalho é o do Gonzales Springberg, tem também o trabalho do Lei e do TCE, e, mais recentemente, o trabalho do Univaldo Grulia, a Gaffney e da professora Cidine. Em 2000, Bracelet, Lei e Sead apresentaram uma fórmula do tipo Lefschitz para a obstrução de Euler, portanto, uma fórmula mais topológica. E, nessa palestra, é essa fórmula que eu vou usar como a definição da obstrução de Euler. Bom, então, se X é um espaço analítico equidimensional de dimensão D, e se V é uma estratificação de Whitney e de X, então a obstrução de Euler é definida dessa maneira. Se P é um ponto que pertence à parte suave, à parte regular de X, então a obstrução de Euler de X em P é 1. Caso contrário, se P pertence ao conjunto singular de X, então a obstrução de Euler de X em P é dada dessa forma aqui, por essa soma, onde L é uma forma linear genérica, e essa notação aqui, ela denota a obstrução de Euler de X em um ponto do extrato Vα. O extrato Vβ, que é o extrato que contém o ponto P. Bom, uma pergunta natural que surge desse resultado é a seguinte. O que acontece quando a gente substitui a forma linear genérica L nessa fórmula por uma função que não necessariamente tenha singularidades isoladas, por exemplo? Essa pergunta, ela motivou vários trabalhos. Um deles foi o que eu mencionei no início, o trabalho do Bracelet, Massa e Parames Varan e Sead. Um outro trabalho também, que foi o desenvolvido por Nivaldo Gruller e Nicolas Dutetre, deu origem a um variante chamado número de Bracelet. Então, se vê uma boa estratificação de X com relação a uma função F, então, por definição, o número de Bracelet é dado dessa forma aqui. Onde aqui, novamente, só para lembrar, eu já comentei, mas essa notação denota a obstrução de Euler de X em um ponto do extrato V. Então, vamos observar que se F for uma forma linear genérica, devido ao teorema do Bracelet-Lei-Sead, que a gente viu no slide anterior, o número de Bracelet é exatamente igual à obstrução de Euler de X, na origem. Bom, esse invariante tem várias propriedades bastante interessantes, e uma delas é que esse invariante possui uma fórmula do tipo Legrou. Então, se a gente toma V, uma boa estratificação de X com relação a F, e se a gente pega uma segunda função G, que tem singularidade estratificada na origem, com respeito à boa estratificação, Então, a diferença desses dois números de Bracelet, ela é a menos de sinal, o número de pontos de morse de uma amortificação da G, que aparecem na fibra de Milner, nesse extrato aqui da fibra de Milner. Não sei se ficou claro na minha anotação, mas esse extrato é o extrato de maior dimensão da fibra de Milner. Onde aqui, o XG denota o conjunto de zeros da G em X. Bom, a Ellen Santana considerou o caso onde a função G tem conjunto singular de dimensão 1. Conjunto singular estratificado de dimensão 1. E ela provou, na tese de doutorado dela, que essa diferença de números de Bracelet, ela ainda se relaciona com o número de pontos de morse. E para fazer isso, ela considerou as seguintes hipóteses. Então, V é uma boa estratificação de X com relação a F, G é uma função cujo conjunto singular estratificado tem dimensão 1, e de tal forma que o conjunto de zeros da F intersecta o conjunto singular da G só na origem. Então, ela mostrou que se a gente denota por VF os extratos da estratificação V que estão contidos no conjunto de zeros da F, Então, V' é um refinamento da estratificação V que ainda é uma boa estratificação de X com relação a F. Além disso, ela mostrou também que esse outro refinamento aqui, denotado por V' X0 é uma boa estratificação do X, G, que é o conjunto de zeros da G, com relação a F. Ou seja, ela encontrou duas estratificações, uma que é uma boa estratificação de X com relação a F, a outra que é uma boa estratificação do conjunto de zeros da G em X, também com relação a F, de tal forma que os extratos dessas duas boas estratificações estão relacionados. Então, usando esse resultado, ela aprovou o seguinte teorema, que diz que esses dois números de Bracelet, essa diferença de números de Bracelet, se relaciona com o número de pontos de morse de uma morseficação de G que aparecem aqui no extrato de maior dimensão da fibra. E essa relação é dada por essa fórmula aqui. Aqui, lembra, a gente está considerando o caso em que o conjunto singular da G tem dimensão 1, é um dimensional. Então, essa é uma decomposição aqui do conjunto singular da G em ramos unido com a origem. Então, aqui nessa fórmula, o MFBJ, ele denota a multiplicidade de F restrita a cada um, restrita ao ramo BJ. Bom, aí, essa fórmula, ela recebeu o nome de Legrouw type fórmula defect, fórmula do tipo Legrouw com defeito, porque a diferença dessa fórmula para a fórmula do Nivaldo e do Nicolas é justamente o termo, esses termos que aparecem aqui, o que a Ellen denominou de defeito. Porque essa é a informação, veja, é a informação proveniente justamente do conjunto singular da G. Bom, nesse trabalho, o que nós fizemos foi generalizar esse resultado para o caso em que a G tem um conjunto singular de dimensão qualquer, não necessariamente um dimensional, e para o caso em que G é uma função não degenerada definida em uma variedade tórica. Então, na sequência, eu vou apresentar o conceito de variedade tórica e depois eu vou falar também da definição de funções não degeneradas. Para isso, eu preciso introduzir o conceito de poliedro de Newton. Então, na sequência, o que eu vou fazer é isso. Bom, então nós vamos denotar por N a grade ZD em RD e por M a grade dual no espaço dual do RD, no RD dual. Então, se A é um conjunto finito de vetores em RD, nós podemos definir o cone gerado por esses R vetores, que a gente vai denotar por sigma dessa forma aqui. Então, são todas as combinações entre esses vetores, cujos coeficientes dessa combinação são reais positivos. Nós vamos dizer que sigma é um cone grade se todos os geradores pertencem à grade N, que é o ZD. Além disso, um cone é fortemente convexo se sigma inter menos sigma é igual à origem. Dado um cone em RD, nós podemos associar ele, definir a partir desse cone, o cone dual, que a gente denota por sigma check. O cone dual, ele é formado por todos os elementos do espaço dual, que satisfazem essa condição, para todo V em sigma. Então, se sigma é um cone grade, o sigma check também é um cone grade. Então, aqui, só um exemplo para a ilustra. Se nós pegarmos, então, sigma em R2, o cone gerado por esses dois vetores, pelo E2, que é o elemento da base canônica do R2, e por esse vetor aqui, o 2E1 menos E2, o que nós vamos ter, então, o sigma vai ser todo esse subconjunto do R2. E daí, para encontrar o dual, então, o que a gente faz é o seguinte. Se a gente considerar todos os vetores, tal que quando a gente faz o produto interno com o E2, a gente tem um número maior ou igual a zero, o que a gente obtém é todo esse semiplano aqui. Por outro lado, se a gente considerar esse gerador agora, o 2E1 menos E2, e procurar todos os vetores, tal que o produto interno com esse vetor é maior ou igual a zero, que nós obtemos, então, é todo esse semiespaço aqui. Então, nesse caso, o cone dual é a interseção, e é o gerado, tudo que está aqui em azul, e é o gerado pelo E1 estrela, e pelo E1 estrela, mais 2E2 estrela, tá? Bom, uma propriedade bastante simples, mas bastante importante na construção das variedades históricas, é o lema de Gordon, que diz que se sigma é um cone grade, então sigma interagrade é um monóide infinitamente gerado. Como eu mencionei em um dos slides anteriores, se sigma é um cone grade, o seu dual também é grade. Então, essa propriedade, ela pode, esse lema, né, esse resultado pode ser aplicado para o cone dual. Então, se sigma é um cone grade, o sigma check interagrade M é um monóide infinitamente gerado. Digamos que tenha K geradores, que a gente vai chamar de B1, BK, tá? Possivelmente, entre esses geradores, existem relações aditivas, que nós vamos denotar dessa forma aqui, tá? Agora, se a gente considera a teta, essa aplicação aqui, então o que nós temos é um homeomorfismo de ZD no anel dos polinômios de Lohan, tá? Só que se a gente considera uma restrição de teta, um teta-til, digamos assim, O que nós temos é um isomorfismo do grupo multiplicativo ZD no, desculpa, do grupo aditivo ZD no grupo multiplicativo, que é formado pelos monômios mônicos de Lohan, tá? Então, essas relações aditivas são transformadas por esse isomorfismo em relações multiplicativas que a gente denota dessa forma, tá? E são justamente essas relações multiplicativas que dão origem ao ideal que define a variedade tórica. Então, se sigma é um cone grade fortemente convexo, a variedade tórica associada a sigma que a gente denota por X sigma é a variedade dada pelos zeros do I sigma onde o I sigma é o ideal gerado por essas relações multiplicativas aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, é... Então, quem é nesse caso o monóide? No exemplo, né? O S sigma. Então, vejam, para gerar essa... nós precisamos... esse monóide, né? São todos esses pontos e assim por diante, né? Então, esse gerador do cone e esse gerador só eles dois não é suficiente para gerar o S sigma todo. mas se a gente adicionar esse elemento aqui, daí sim, né? Então, nesse caso, no exemplo, esse monóide só tem três geradores que é o E1 estrela, o E1 estrela mais o E2 e o E1 estrela mais o 2 E2 estrela. Esse primeiro gerador nós vamos chamar de B1, esse aqui o B2 e esse aqui o B3. Então, entre esses três geradores nós temos apenas uma relação aditiva que é o B1 mais o B3 é igual ao B2. Desculpa, duas vezes o B2, tá? E essa relação aditiva via o isomorfismo θ-T1 ela é transformada na relação multiplicativa W1 vezes W3 igual a W2 ao quadrado. Então, nesse caso, a variedade tórica associada ao cone sigma é dada pelos zeros de I sigma onde o I sigma é o ideal gerado por esse polinômio aqui, tá? Então, na verdade, nesse exemplo a variedade tórica é uma superfície cuja representação real é essa, então uma superfície em C3. Bom, uma pergunta que surge é então por que essas variedades têm esse nome, né? Por que variedades tóricas? É possível mostrar que existe uma ação do toro algébrico C estrela D onde o D aqui é a dimensão da onde a gente pegou o cone, tá? Do R o RD, no caso, né? Ela vem do RD da onde a gente pegou o cone. De tal forma que essa ação ela tem uma órbita que é aberta e densa na variedade, tá? E que é homeomorfa ao ao C estrela D. Por conta dessa propriedade tem umas consequências interessantes, por exemplo, se o cone é tomado em RD a variedade então vai ter dimensão dela, é D-dimensional. Como por exemplo aqui, a gente pegou o cone em R2 que a gente ganhou foi uma superfície. Além disso, dado um cone é possível subdividir esse cone em subcones especiais que a gente chama de face. Então, por exemplo, no caso aqui do sigma check esse cone ele tem quatro faces uma é zero dimensional que é a origem uma um dimensional que é essa daqui gerada por por esse vetor mais uma um dimensional gerada por esse outro vetor e o cone todo é uma face dele dele mesmo que é uma face dois dimensional então uma propriedade interessante das variedades históricas é que existe uma relação bionívica entre essas faces e as órbitas da ação do toro para cada face tem uma órbita e vice-versa então por conta disso a gente vai usar essa anotação aqui então dado delta uma face do cone dual nós vamos denotar por t delta a t órbita da ação do toro associada a ela além disso como é uma ação a gente tem então uma decomposição da variedade nessas órbitas mas o que é interessante é que essa decomposição forma uma estratificação de Whitney da variedade tórica x sigma então como eu falei a gente vai usar o conceito de funções não degeneradas eu vou falar sobre poliedros de Newton bom então se a gente considera f uma função polinomial definida em uma variedade tórica nós vamos usar essa anotação para indicar esse polinômio essa anotação ela é importante para explicitar a relação aqui dos expoentes do polinômio com os geradores do monóide então por exemplo se eu pego nesse nosso exemplo dois dimensional o polinômio dado dessa forma então vejam aqui nós temos a variável w2 que se relaciona via teta teta t1 com o gerador b2 mas o gerador b2 tem coordenadas 1 e 1 então esse termo aqui ele se se relaciona com o ponto cujas coordenadas são 2 2 da mesma forma o w1 ele está relacionado com o b1 cujas coordenadas são 1 0 então as coordenadas que estão relacionadas a esse termo o ponto tem coordenadas 3 0 aqui nesse termo a gente tem um produto então lembra teta t1 transforma produto em some e vice-versa então aqui a relação com esse termo é 2b1 mais 2b3 cujas coordenadas são 4 4 tá bom então usando essa notação se a gente considera esse conjunto aqui como sendo o suporte da F nós podemos definir o poliedro de Newton que é o fecho convexo dessa união aqui onde essa soma que aparece aqui é a soma de Minkowski então por exemplo nesse exemplo aqui então o poliedro de Newton dessa F a gente tem o 3 0 então se eu marcar o ponto cujas coordenadas são 3 0 a soma de Minkowski nesse caso é como se eu transladasse o cone todo pra cá então uma coisa mais ou menos assim depois tem o 2 2 que está aqui novamente é como se a gente estivesse fazendo a translação do cone depois tem o 4 4 que deve estar desenhei errado mas ele deveria estar por aqui então novamente então o poliedro de Newton nesse caso é o fecho convexo da união que é tudo que está em rosa certo? esse é o poliedro de Newton da F Oi? W2 ao quadrado não é porque o W2 é a variável que está associada ao B2 e o B2 tem coordenadas 1 1 daí esse 2 aqui quando a gente usa o θ ele vira B2 mais B2 então aí bom então se a gente considera a F uma função não degenerada uma função polinomial não degenerada a grosso modo significa que na órbita densa da ação do toro ela não tem singularidades nessa órbita e a gente tem algumas consequências desse fato então uma delas é se a gente pega uma face do cone do ao que intersecta o poliedro de Newton da F então a interseção da órbita associada a essa face com o conjunto de zeros da F é suave tá? caso a gente tenha uma face que não intersecta o poliedro de Newton então a interseção da órbita com o conjunto de zeros é toda a face ou seja é toda a órbita desculpa significa que essa órbita ela está inteiramente contida no conjunto de zeros da função o que significa então que essa órbita ela está inteiramente contida no conjunto singular da F bom então nós vamos denotar por T delta F os extratos que satisfazem isso aqui né que não intersectam o poliedro de Newton da F ou seja os extratos dessa da estratificação dada pelas órbitas que está inteiramente contida no conjunto singular da F então por exemplo aqui dá pra ver bem isso né o poliedro de Newton é o que está em rosa e vejam que ele não intersecta essa ele não intersecta essa face um dimensional do cone ou seja essa face um dimensional que eu vou chamar de delta vou chamar delta 3 porque ela está associada ao B3 a órbita associada a ela é formada por pontos dessa forma certo? mas veja o poliedro de Newton também não intersecta a face zero dimensional e a face zero dimensional está relacionada com a órbita zero dimensional que é a origem então o conjunto singular da F é justamente o T delta 3 união com a origem certo? que são justamente as as faces que não tocam o poliedro de Newton né então por conta disso nós conseguimos mostrar que existe um refinamento da estratificação tal né que é a estratificação dada pelas órbitas que nós chamamos de VF esse refinamento é dado dessa forma aqui de tal forma que esse refinamento é uma boa estratificação de X sigma com relação a F tá? e além disso se a gente considera uma segunda função uma função G que também é não degenerada e que satisfaça essa condição aqui então nós temos também um outro refinamento que a gente chamou de V' que é dado dessa forma aqui que é uma boa estratificação agora do conjunto de zeros da G em X sigma relativo a F ou seja nós encontramos então duas estratificações uma que é uma boa estratificação de X sigma com relação a F e uma que é uma boa estratificação de X sigma G com relação a F onde os extratos dessas duas estratificações eles estão relacionados então por conta disso nós conseguimos mostrar esse resultado aqui que diz que essa diferença de número de Bracelet ela se relaciona através dessa forma com o número a menos de sinal com o número de pontos de Morse de G que aparecem nesse extrato aqui da fibra aqui o CFWI ele denota essa característica de Euler aqui então novamente assim como no resultado da Ellen esse termo que aparece aqui ele traz justamente a informação do conjunto singular da G então se G é uma função não degenerada a gente já viu que essa decomposição essa união forma uma decomposição dos X sigma G em variedades suaves e eu vou chamar essa decomposição de tal G se a gente pedir que tal G seja uma estratificação de Whitney do X sigma G então uma consequência do resultado anterior é esse corolário aqui que diz que essa diferença de número de Bracelet se relaciona com o número de pontos de Morse dessa forma onde agora esses termos que aparecem aqui são a característica de Euler desse extrato aqui eu não por conta do tempo eu decidi não falar mas como F e G são não degeneradas existe um resultado de Matsui Takeuchi onde eles provam que essa característica de Euler ela pode ser calculada em termos de volumes e esses volumes eles estão associados justamente com o poliedro de Newton da função F bom mais um corolário se a gente considera L uma função que é linear genérica com relação a X sigma e com relação a X sigma G se a gente considera a hipótese de que o tal G é uma estratificação de Whitney da X sigma G então a gente tem esse corolário aqui ou seja nesse caso nessa situação a diferença de obstrução de Euler é que está relacionada com o número de pontos de Morse certo um último porolário bom todo o CN é uma variedade tórica basta pegar para gerar o CN o cone que dá origem ao CN é o cone cujos geradores são os elementos da base canônica do RN então se a gente considera G e L como no corolário anterior G não degenerada e L uma forma linear genérica então o que nós temos é esse resultado aqui ou seja no caso em que X sigma G é uma hipersuperfície não degenerada em CN independente do conjunto singular dela essa relação aqui a obstrução de Euler ela a menos desse número aqui ela determina então o número de pontos de Morse de G que aparecem aqui nesse extrato então eu vou fazer um exemplo por conta do tempo não vou poder fazer com muitos detalhes mas então como eu falei para gerar o CN basta a gente pegar o cone gerado pelos elementos da base canônica então por exemplo esse cone aqui eu não sei desenhar muito bem mas o cone gerado por esses três vetores em R3 é é o primeiro octante e o cone dual a ele é gerado pelos elementos da base canônica do espaço dual então esse cara também é o primeiro octante lá no espaço dual se eu considerar vou pegar a G com a desculpa pegar a G com a mesma lei que a F ali então veja agora a variável W2 ela está associada ao gerador ao segundo gerador que é esse aqui então essa variável aqui esse termo desculpa ele tem coordenadas 2 0 2 tá esse termo aqui como W1 está associado ao primeiro gerador esse termo tem coordenadas 3 0 0 tá e esse último termo aqui ele está associado a a duas vezes o primeiro gerador mais duas vezes o terceiro gerador então ele vai ter coordenadas 2 0 2 então o poliedro de Newton nesse caso aqui eu vou 1 2 1 2 3 2 eu não vou desenhar a translação não vou fazer soma de min calls porque senão vai ficar uma bagunça total mas tomando o fecho convexo então tudo que está tudo que está para cá esse é o poliedro de Newton então vou observar novamente que o poliedro de Newton da G ele toca a face um dimensional gerada pelo primeiro gerador ele toca a face um dimensional gerada pelo segundo gerador ele toca a face dois dimensional gerada pelo E1 estrela e pelo E3 estrela ele toca essa outra face dois dimensional gerada por esse elemento e por esse porém ele não toca a face um dimensional gerada pelo E3 a face um dimensional gerada pelo E3 novamente eu vou chamar ela de delta 3 e nesse caso ela também ela está associada com essa órbita aqui aquilo que eu falei se a poliedro de Newton não toca a face então a órbita está contida no conjunto singular da função a gente sabe essa aqui é a deformação da cúspide agora veja tem um detalhe eu comentei que o poliedro de Newton ele também não toca essa face dois dimensional gerada pelo E2 e pelo E3 então tem uma outra órbita no conjunto singular da F o que acontece é que a face gerada pelo E2 e pelo E3 a órbita associada a ela é dada dessa forma aqui ou seja é uma órbita dois dimensional e a gente sabe que ela não está contida no conjunto singular da G mas isso acontece porque o X sigma G ou seja o conjunto de zeros da G inter essa face ele é vazio você não encontra o conjunto de zeros da G e por um resultado do Massey o zero o zero na meta é um valor crítico isolado de uma função então como esse cara não não está contido no conjunto de zeros ele não está no conjunto singular não toca a origem então para dar o conjunto singular da G é o T delta 3 união com a origem que é também o poliedro de Newton também não toca a origem bom agora estou quase acabando se a gente considera então L L dada dessa forma aqui então essa é uma função que é linear e é genérica com relação ao conjunto de zeros da G então essa fórmula aqui o que ela nos diz então é que a obstrução de Euler de x sigma G na origem mais essa soma alternada aqui de obstrução de Euler nesse caso aqui só tem uma órbita que vai aparecer aqui que não é a origem que é o T delta 3 então isso é igual a menos de sinal desculpa isso é igual a essa soma aqui onde M é o número de pontos de Morse então aqui nesse somatório essa interseção igual ao vazio é nesse caso aqui não estou considerando lá esse tipo de órbita então nesse caso o poliedro desculpa é o poliedro isso então só vai ter um termo aqui nessa soma que é onde o poliedro de Newton da G não toca a face e a face é a delta 3 nesse caso é essa um desculpa é essa um dimensional aqui tá então vai ter que a obstrução de Euler de x sigma g na origem como a dimensão de delta é 1 delta 3 é 1 desculpa menos a obstrução de Euler de x sigma g em t delta 3 é igual a aqui vai ser né o n é 3 então é menos 1 vezes n mais aqui também aparece né a dimensão de delta no caso delta 3 é 1 então fica menos 1 isso menos 1 isso então nesse caso essa diferença de obstruções de Euler tá relacionada a menos desse número com o número de pontos de Morse tá ou seja a informação da origem que vem da origem e que vem de um ponto que mora nesse extrato certo bom é isso mais � o enthusiasm que vem o número o número que vem a menina que vem até ações que vem que vem a